Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje eu vou falar para vocês sobre o afinamento peniano causado pela doença de perroni ou outras causas de fibrose na túnica albugínia e o anel fimótico, que é uma restrição da pele e produz um afinamento e nós temos que falar sobre o diagnóstico diferencial entre as duas situações. Se inscreva no canal e ative o sininho para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas que estão precisando de ajuda. No final desse vídeo eu vou explicar como se faz a expansão do calibre do pênis. A fimose, o anel fimótico, é quando a pele externa que reveste a haste peniana ela sofre um processo cicatricial e esse processo cicatricial limita o corpo peniano de se expandir. Então é um afinamento por uma restrição externa da pele, não é de dentro do pênis, dos corpos cavernosos, mas sim da pele. A fimose se caracteriza por uma dificuldade de expor a glândia, a cabeça do pênis ou se expõe, forma um anel. E esse anel é mais pronunciado quando o paciente tem ereção porque o pênis vai expandir e vai mostrar mais o local onde a pele não expande e, portanto, vai ficar evidente cada vez mais o afinamento. Só que esse afinamento é por uma compressão, uma restrição externa da pele, a parte mais superficial do pênis, pelo anel fimótico. A parafimose é quando esse anel fimótico que eu acabei de falar, ele vai estrangular o pênis. Com a ereção, o corpo cavernoso vai expandir, o anel vai ficar mais pronunciado e isso pode levar ao que a gente chama de parafimose, que é uma urgência em urologia. Então, para evitar esse problema, essa emergência em urologia, quem tem fimose, muito cuidado de puxar e ficar um anel e ter ereção sobre esse anel porque funciona como um anel no dedo e o sangue não volta. Então, ele vai inchando, inchando, inchando. É uma emergência. Tem que abrir o anel fimótico para o sangue voltar. Então, o ideal é que puxe com cuidado, com o pênis flácido, lave e tão logo volte o anel para frente para evitar a parafimose. O tratamento cirúrgico parafimose, parafimose ou anel fimótico, é remover esse segmento de pele que está restringindo o cilindro peniano de expandir. É uma restrição externa, mais superficial do cilindro peniano. Por isso que o tratamento é superficial também. É a correção, é a remoção dessa pele ou prepúlcio que tem o anel fimótico. É como se fosse uma cirurgia conhecida, cirurgia de fimose, que retira o anel fimótico e, portanto, libera os tecidos penianos internos para poder expandir durante uma ereção sem restrição. O afinamento peniano por fibrose tem que ser diferenciado. Se a fibrose é superficial na pele, ele vai causar restrição ao cilindro peniano expandir. Causa afinamento, mas é um problema na pele mais superficial que restringe o cilindro expandir, que é a afimose, o anel fimótico, a parafimose. É um tratamento cirúrgico superficial. Já o tratamento cirúrgico do afinamento, por um problema na túnica albugínea, que é o tecido mais interno do pênis, em íntimo contato com os corpos cavernosos, que são pressurizados. Esse afinamento interno, causado principalmente pela doença de perroni, não é tratado da mesma forma que o anel fimótico, que é a fibrose externa. Essa fibrose é interna, na capa. Então, internamente, tem que se fazer um tratamento para expandir o tecido da túnica albugínea, e não é um problema na pele. Então, esse diagnóstico diferencial é fundamental para você entender os diferentes tratamentos cirúrgicos para o afinamento peniano. O que causa o afinamento interno do cilindro, da túnica albugínea? Tem várias condições. O diabetes favorece, a cirurgia da próstata favorece, a doença de perroni, traumatismo peniano com fratura peniana, tudo que lesa o tecido interno, chamado túnica albugínea, e gerando, então, uma restrição à expansão dos corpos cavernosos. Os tipos de afinamentos que existem por um problema interno na túnica albugínea são afinamentos que podem ocorrer em um único local, dos dois lados, é um afinamento em ampulheta. Existe o afinamento que ocorre em um dos lados apenas, ou de um lado ou de outro, mas não é circunferencial, chamado indentação. Existe o afinamento difuso, por exemplo, do meio para frente ou na extremidade do pênis, onde ele vem normal e ali afina. Existe o afinamento da extremidade ou o afinamento da base. Às vezes afina só a base e o restante não está afinado. É fundamental conhecer as causas do afinamento, se é externa ou interna, conhecer se o afinamento é localizado, se é circunferencial, se é apenas de um lado, se ele é todo o pênis, difuso, todo o pênis, ou na metade, ou na extremidade distal, ou na base. Tudo isso permite, no pré-operatório, numa avaliação de consultório com uma ereção induzida, montar um planejamento cirúrgico diferente para cada caso, que será aplicado na hora da cirurgia. O tratamento cirúrgico da fibrose na túnica, ou seja, a fibrose no tecido mais interno do pênis, será baseado em produzir expansão tecidual. Esta expansão tecidual vai ser planejada diferente se for um afinamento num segmento único, se é difuso. Então, eu vou determinar se eu faço menos ou mais cortes no sentido do pênis. Por quê? A expansão sempre ocorre paralela à direção do corte. Então, se eu quero expandir para calibre, o corte é feito nesse sentido para poder produzir a expansão do afinamento. É fundamental, na hora da cirurgia, pressurizar o pênis com soro e com vaso dilatador para que eu defina os locais onde serão feitos esses cortes. Defino o tamanho, como que eu distribuo esses cortes, que será particularizado para cada caso. Se você ainda tem dúvidas sobre o afinamento por fibrose interna ou o anel fimódico, que é a fibrose externa, acesse o nosso site, comente no vídeo ou nos envie um WhatsApp. Será um prazer respondê-los. Conte comigo. Estamos juntos. Tchau. 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 Tchau.